É isso aí, Vejo TV fazendo a cobertura pra você, a terceira noite de festa aqui em Newark. Eu tô aqui com o Anderson, que tá com a galera super animada. Anderson, como é que tá a festa aí pra vocês? É o que vocês estão vendo aqui, é muita gira, todo mundo é bem, não de boa. Domingo, então a gente tá aí agitando. Agora vamos pra assim, pra galera lá do Brasil. Olha a noite, gente! E aí, eu... Que bode aí, Pepeta! É o aniversário dele! Aniversário do Anderson! É o aniversário dele! Parabéns, Anderson! É pra RedCore, liga minha avó? É pro Vejo TV, manda um abraço pra todo mundo que tá te vendo lá na internet. Eu tô mandando um abraço aí pra todo mundo que tá vindo e amanhã eu tô... É isso aí, feliz aniversário! Obrigado, hein? Obrigado, obrigado! Meio cuidado, isso! Eu amo, né? O que? O que? O que? Legenda Adriana Zanotto